Fala, gurizada! Filipos aqui. Vamos retomar a nossa aventura com Software Inc. Bom, minha gente, nossa, queria agradecer, né, antes de mais nada, a participação dos inscritos ao longo da série. Meu muito obrigado. Convidar todos aqueles que não são inscritos ao canal para se inscreverem e também conhecerem as demais séries do canal através da aba Playlist aqui do nosso canal. Pessoal, as minhas estimativas, certo? As minhas estimativas foram melhor até do que eu imaginava com o sucesso do nosso jogo World at War. Pessoal, eu imaginei que nós fossem chegar a 10 milhões, tá? É o valor que eu considero tranquilo para nós construirmos a nossa sede, tá? Sair daqui e construir uma sede. Ou seja, a gente vai ter uma folga de grana suficiente para segurar qualquer tipo de investimento, né? Só que eu nem lancei o sistema operacional ainda. O nosso jogo está vendendo muito bem, tá? Por exemplo, nos últimos dois meses nós vendemos aqui mais de 4 milhões. Então eu estou louco para ir para uma sede nova para a gente diminuir os nossos custos aí com a distribuição, tá? Porque nós pagamos aí 1 milhão e 400 de distribuição. Eu quero diminuir isso através da impressão dos nossos softwares, beleza? Dos nossos próprios softwares. Eu estou tão folgado aqui, pessoal, agora que eu estou fazendo o porte, inclusive do Blockvear, o antigo, tá? Apesar de não fazer mais marketing para ele, eu estou portando ele para os sistemas operacionais mais novos porque, cara, ele continua vendendo, sabe? Ele está sempre vendendo alguma coisinha e ele vende, sabe? Então como eu estou treinando a galera desses dois grupos aqui, vocês podem ver que o grupo Core está até fora aqui. Eu botei eles para fazer o porte, tá? E vou também treinando eles, vou treinando e fazendo o porte. Mas o que eu queria chamar aqui para o nosso vídeo agora é que eu adiantei a data de lançamento do nosso sistema operacional para junho porque ele está pronto já, tá? E eu fiz mais um comunicado de imprensa para ele, ganhei mais alguns seguidores. Mas agora a gente está na hora de lançar ele, nós vamos lançar em junho, tá? Então deixa eu passar aqui o dia. Ó, o Filipos já está aqui, ó, alguns do grupo já estão aqui. Inclusive vamos fazer o seguinte, vamos pegar agora, pessoal, vamos pegar alguém. Vamos pegar assim, ó, vamos pegar o grupo Alpha. Vamos pegar o grupo Alpha e vamos começar a treinar esse pessoal aqui. Grupo Alpha ainda está bem ruim de áudio. Deixa eu botar aqui programação de áudio. Vamos ver essa Rita aqui, o que a gente pode fazer com ela. Ó, é aquela que eu tinha botado para 3D uma hora. Vou botar aqui, ó. Tem uma pessoa top no 3D no grupo Alpha. Isso aí depois a gente vai ter que começar a ver. Na nossa nova sede eu vou precisar aumentar o espaço desses grupos porque eu vou precisar chamar alguém designer de rede, programador de rede, 3D, né? Alguma coisa nesse sentido. Pegar um programador a mais também no sistema porque para acelerar o processo de desenvolvimento, né? Dos softwares. Mas vamos ver aqui, eu estou com áudio e 2D. Eu tenho poucos 2D ainda no grupo Alpha. Eu acho que eu vou... Na realidade eu tinha que dar uma boa olhada nisso aqui. Isso aqui é uma coisa boa de fazer em off porque demora bastante, ó. Vamos dar uma olhada no grupo, ó. No grupo, tá? Grupo... Grupo Alpha, ó. Eu tenho uma pessoa com 3. Com 3 estrelas no 2D. Então... E também... E eu não tenho nenhuma pessoa com 2 estrelas no áudio ou 3 estrelas no áudio. Então essa Rita aqui, galera. A gente vai começar... A gente vai pegar ela para o áudio aqui, ó. Sobrou mais uma coisinha. Vamos botar... Como é que estava a situação do grupo? Ah, eu fechei a janela do grupo, né? Fechei a janela do grupo. Deixa eu ver se eu faço por aqui. Alpha. É. Empregados. É. Vamos fazer assim. A janela do grupo tem que ficar aqui para a gente ver o que a gente está precisando. Ó, eu estou precisando de uma pessoa com 3 estrelas no 2D. Vamos pegar aqui, designer... É a própria Rita mesmo. Do car. Ah, ela nem tem, né? Ela nem tem. Mas eu já vou fechar aqui. Deixa eu ver... Áudio está bom. Eu podia pegar ela para o 3D, né? Porque daí eu fecho aqui, ó. Sobra... Tem 4. Fecho 3 aqui no áudio e os outros 3 no 3D. Isso aí. Donnel. Vamos educar o Donnel. O que ele tem para nós aqui. Vamos fechar as 3 estrelas dele do sistema. Importante. Vamos agora para a Eva. Vamos fechar aqui a programação dela. Vou fechar não, mas... Vou acelerar aqui, né? Aqui também eu vou fechar no áudio. Deixa eu ver o que eu posso colocar. É, a gente vai precisar de mais uma pessoa, com certeza, no 2D. Mais uma pessoa no 3D, com certeza. Eu vou focar aqui no 2D, tá? Ou eu poderia começar a focar na rede aqui com ele também. Com esse aqui, ó. Mas eu vou pegar. Depois eu pego uma pessoa para a rede. Eu preciso de... Ah, muito bom, ó. Muito bom o nosso líder aqui. Já vamos colocar uma estrela na... Automação. Deixa eu ver como é que está esse cara. Nosso líder aqui. Ó! Vai dar para pegar a terceira estrela do serviço com ele, hein? Que beleza. Daqui a pouco fecha aqui, ó. Eu andei botando eles para fazer... Ah, eu coloquei eles para fazer marketing aqui, ó. Eles estão fazendo marketing do... Do Block VIR 2. É eles que estão fazendo, ó. Por isso eu estou ganhando... Ah, mas é mesmo no pós-marketing. Então eles estão ganhando. Está dando certo. Está dando certo isso aqui, hein? Bom. Fantástico. 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 Vamos lá. Vamos passar o tempo. Vamos passar o tempo e vamos lançar o nosso sistema operacional. Vamos ver quanta grana a gente vai ganhar. Vocês viram quantos usuários ativos aqui do nosso... Do nosso game? 156 mil usuários ativos. Opa! Caramba! Eu esqueci de fazer mais cópia para o World at War. Que droga! Nossa! Olha a queda na venda aqui, ó. Que chato. Quando nós tiver as impressões, pessoal... Eu vou pedir mais 80 mil aqui. Ele está dando 76 mil ali. Deixa eu ver quanto é que está vendendo. Quando nós tivermos as impressões, a gente não vai mais passar esse trabalho aí de ter que ficar encomendando cópia. Porque eu vou deixar tudo automatizado. Vou deixar terminar o dia aqui para a gente corrigir os bugs o máximo possível. Mas, ó... Praticamente não está aparecendo mais bug, né? Eles já estão trabalhando aí uma hora e meia, ó. Mas bug não. Uma coisa que eu acho que eu tenho que pedir um pouco mais de cópia também... Vou pedir um pouquinho mais. Deixar aí uns 5 mil a mais aí. Agora que a gente fez o port para o Block View normal. Block View 1. Talvez ele venda alguma coisa a mais, né? Eu vou ter que portar todos eles para o FiltekOS. Vai ter duas coisas importantes aqui nesse episódio. Vai ter a mudança da nossa sede. E vai ter também a... Lançamento do FiltekOS, né? Duas coisas importantes. 400 bugs corrigidos. Vamos fazer o lançamento já? Vamos definir um orçamento para ele. 30 mil também, né? Não sei se faz diferença. Eu vou tentar 50 mil. Vamos ver se vai fazer diferença. Service 1, service 2. Ok. Uma coisa que eu fiz também, pessoal. Eu cancelei o suporte... Eu vou cancelar esse suporte aqui, ó. Do Power Attack. Que é um suporte de um... Não precisa ter um software terceirizado aí, né? Faz o suporte de terceiros. Oi? Não. Tá de brincadeira, né? Será que eu venderia um milhão? De cópias? Não. Tá de brincadeira. Eu vou pedir 500 mil cópias, então. Vai dar um... Uma grana gigantesca. Um milhão. Um milhão. Caramba, será? Quer saber? Um milhão de cópias eu vou pedir, pessoal. Não. Eu nunca vou vender isso aqui, cara. Tá doido? Eu vou vender isso aqui. Um milhão de cópias. Vou ficar com um monte de cópia trancada. Bom, mas azar, né? Dinheiro tá sobrando. 100 mil? São 2 milhões que a gente vai gastar pra fazer essas... Esse 1 milhão de cópias aqui, né? 1 milhão de cópias, cara. Aqui nós temos 100 mil cópias. Ah, vai lá. 500 mil cópias. 500 mil cópias e vamos ver o que vai acontecer. Minha nossa. Vamos passar o tempo. Nervoso agora. Agora eu tô nervoso. Nossa senhora! 10 milhões a gente ganhou. 10 milhões com sistema operacional, cara. Vendemos 14 milhões aqui. Claro que não foi só com sistema operacional, né? Mas com o Blockvir, com o World at War. Tudo que tá vendendo aí a gente tá ganhando 10. Líquido. Líquido. 8 milhões por mês, tá? Claro que só de impressões aqui, eu paguei 2 milhões esse mês aqui de junho, né? Paguei 2 milhões. Não, 1 milhão só de impressão. E 5 milhões só na distribuição. Que loucura. Estamos com um lucro mensal de 8 milhões e 934 mil. Caramba! Foi sucesso, sucesso. Vendemos 53 mil cópias, cara. Como tem um valor agregado alto esse sistema operacional. Eu acho que eu não vou precisar me preocupar com cópia por um bom tempo. Ainda bem que eu não fiz um milhão, né? Ai, 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 cara. Ainda bem que eu não fiz um milhão. Gurizada, rapaz. Muito bom. Tô muito feliz. Tô muito feliz aqui. Nossa. Muito feliz mesmo. Minha gente, eu vou... Só suporte agora, né? Service 2. Esse aqui nós vamos cancelar. Não preciso. Block Vira tem 3 mil usuários. Vou deixar o suporte dele. É produto nosso, né? É o nosso nome aí. Muito bom. Muito bom. 179 mil usuários do sistema operacional, hein? Que doideira, cara. Muito bom também. Market do FiltekOS vai ficar com os grupos de marketing mesmo, né? Service, no caso. Agora nós vamos fazer grupo de serviço, grupo de marketing, tudo certinho. E aqui eu vou deixar no Alpha e no Beta. Eu até poderia botar o Gamma aqui também. É, eu acho importante talvez botar o Gamma aqui também. Pra fazer esse marketing aqui, ó. Por quê? Porque nós estamos treinando os nossos líderes no marketing. Pra que depois eles façam... Eles façam... Eles façam de forma automática, autônoma, os nossos lançamentos. Por quê que... Bah, eu não tenho como mostrar muito pra vocês aqui, mas... Agora eu só vou mostrar por que que a gente faz isso, ó. Eu não vou configurar nada aqui. Eu só vou dar ok, tá, pessoal? Eu só vou dar ok. Ah, tá. Tem que escolher um líder aqui. Deixa eu pegar qualquer um aqui. Só pra mostrar pra vocês, ó. Quando a gente vem por um projeto... O líder, ele vai... Ele vai fazendo o projeto conforme ele vai adquirindo pontos de ação, tá? Ó. Cada decisão gerencial requer pontos de ação que o líder trabalha pra adquirir. A habilidade do líder determina quantos podem ser adquiridos. E as habilidades específicas da função determinam a velocidade. Então, por exemplo, se o líder quer... E o grupo, tá, que dentro desse projeto, o time de design, que vamos dizer que seja o core, comece a fazer o design do software, tá? Que vai ser uma tarefa. Ele vai determinar que dentro do projeto, ele vai ter que adquirir pontos de design. Esses pontos de design são adquiridos com base nas habilidades que o líder tem, tá? Então, conforme a habilidade de design dele, vai determinar quantos pontos de design ele vai adquirir. E a velocidade vai ser determinada, então, pelas habilidades específicas, tá? Por exemplo... Ele tem três pontos em 2D, e aí ele tá desenvolvendo um software que pede 2D, certo? E a quantidade de habilidade dele aqui no design vai determinar isso aqui, ó. Então, quais são os três pilares do desenvolvimento de um projeto? Design, desenvolvimento e marketing. Por isso que um líder, um líder de projeto, pessoal, um líder de projeto, não necessariamente um líder de grupo, tá? Mas o líder do projeto, ele tem que ser um cara bom em marketing, ele tem que ser um cara bom em desenvolvimento e tem que ser um cara bom em design, tá? É importante isso, porque ele vai adquirir os seus... Ele vai determinar as tarefas aqui, ó, conforme essa capacidade dele aqui. É por isso que eu tô treinando os nossos líderes, esses líderes aqui, desses grupos, no... 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 No marketing, tá? O que que dá pra fazer? O que que é a dica? Tu criar um grupo, tá? Um grupo poderia... Eu poderia criar um grupo de líder, tá? Um grupo de líder, certo? Na realidade, vários grupos de líder, líder 1, líder de projeto games, líder de projeto OS, líder de projeto tal coisa, entendeu? Aí pega esse grupo que tem um líder, um funcionário de um líder e deixa ele como líder de projeto, tá? E do grupo, do core, por exemplo, a gente pode criar um outro líder. E esse líder, sim, não precisa ter, daí, essa habilidade aqui, ó. Por exemplo, essa Vera Wills, se eu quisesse que ela fosse apenas líder de grupo, eu não pegaria com ela habilidade de automação. Eu pegaria habilidade RH. Porque daí, ela faria o RH do grupo. E um outro líder, líder de projeto, faria a automação do projeto. Porque não tem como a gente combinar as duas coisas, RH e automação num líder. A gente até tem como fazer isso, tá? Só que o que que é importante, o que que é importante também pra um líder que vai desenvolver, vai liderar uma equipe? Multitarefas, tá? Porque melhora a eficiência nas tarefas que ele vai desenvolver. Então, eu também acho, pessoal, que esse multitarefas faz diferença pro líder de projeto, tá? Então, por isso que eu gosto que o líder de projeto tenha três de multitarefas, três de automação. Pra fazer a automação. E o líder de grupo, ele poderia ter três de RH, três de especialização e três de multitarefas. Tu consegue colocar três nesse... Tu consegue colocar três em três especialidades. Mas nós temos quatro especialidades. Só que a gente só pode botar três estrelas em três. Então, isso é uma coisa que a gente no futuro pode fazer uma gestão aí. A gente pode pegar esses líderes aqui que vão estar super bem treinados e transferir eles pra equipes que vão tratar somente da automação. E deixar a liderança dos grupos de desenvolvimento pra líderes que vão fazer o RH pra nós, tá? Porque o RH é chato, né? Tu ficar lidando com o salário da galera é bem chato, tá? Ainda mais quando a gente tem, assim, ó, estupidamente 200 milhões, 400 milhões. Eu tô bem pouco preocupado. Eu vou tá bem pouco preocupado com a quantidade de salário que os caras vão ganhar, tá? Deixa eu mostrar aqui só pra vocês uma coisa. Quando a gente vem num grupo aqui, ó, a gente tem esse botão aqui, ó, gestão do RH, tá? E isso aqui é feito apenas pelo líder do grupo Alpha, tá? Então, por exemplo, eu posso ativar a gestão do RH aqui. Por exemplo, aqui ele não tem gestão de RH, né? Mas eu posso botar aqui, ó, geral. Eu ativo. Esse cara aqui não tem RH, mas vamos pegar... Eu acho que eu não tenho nenhum líder com RH, então eu não vou poder mostrar. Mas é ali que a gente faz o RH da galera, tá? Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vamos nos mudar agora, tá? Eu não sei se eu preciso vender... Eu não me lembro se eu tenho que... Se o ideal seria eu vender essas coisas todas pra pegar o dinheiro, mas eu acho que eu clicando aqui na parte de mudança... Deixa eu ver onde é que é mesmo que a gente faz. É aqui. Aqui, mover empresa? Eu acho que... Sei lá. Eu acho que a gente vai... A gente vai conseguir... Vender esses itens todos que a gente tem aqui na empresa. Não sei, não sei. Bom. Gente, pra onde é que nós vamos nos mudar? Pra uma área rural? Olha o banco de talentos. Baixo. Não. Cidade pequena? Banco de talentos. Médio, alto. Para uma cidade? Custo do lote? Médio. Custo do provedor de internet? Baixo, baixo. E banco de talento? Alto. Beleza, bar... Olha. Prefiro a cidade, né pessoal? Cidade pequena. A gente tem um banco de talentos médio e... Acho melhor a gente pegar aí... Cidade. Não sei. Vou pegar a cidade. Tá? Vamos ver. Ok? Ok. 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 Agora nós temos que escolher um lote pra nós, né? Como é que eu faço pra escolher o lote? Será que eu saio do modo de construção? E agora? Não me lembro mais como é que faz isso aqui, cara. E viagem. Modo de construção. Ah, isso aqui é um modelo que eu já tinha. Ah, isso aqui é um modelinho que eu fiz quando eu joguei... Eu joguei a solo, ó, a primeira vez. Mano, nem quero guardar esse modelo aqui. Vamos deletar. Vou fazer um novo, né? Aqui, lotes. Ah, beleza. Cara, vamos pegar o maior lote, com certeza. Maior lote possível. Achei pequeno aqui os lotes. Eu queria um gigante, sabe? Mas esses aqui tá bom, ó. Porque eu posso comprar tudo que tá do lado aqui, ó. Posso ir comprando tudo que tá do lado aqui. Eu posso fazer a empresa nesses dois lotes aqui, ó. Aqui eu posso comprar o estacionamento, né? E depois eu desmonto ele e faço... Faço parte da empresa também. Aí eu posso ligar um prédio com o outro aqui. Ligo o subsolo por baixo também. Aqui eu faço um... Posso comprar e fazer um... A parte de... Só de coleta, né? Então lá por baixo as esteiras vão trazer os produtos pra cá. Armazenar aqui. E aqui o pessoal coleta os produtos aqui. Então a gente pode fazer bastante coisa. Eu vou começar, pessoal. Devagarinho, né? Eu vou começar comprando esse lote aqui, ó. Vamos comprar esse lote aqui, certo? E aqui nós vamos fazer... Vamos começar a montar a nossa empresa aqui, certo? Quero fazer assim, tipo... Não sei. Tô pensando em fazer, tipo, duas torres ligadas, assim, por um... Corredor central, uma recepção aqui. E fazer duas torres, né? Aqui. Uma aqui e uma aqui. Vamos ver. Certo? Vamos ver. Eu vou comprar esse aqui também já. E vou deixar como... Como estacionamento, né? Beleza. Por enquanto esse aqui vai ficar estacionamento céu aberto. Não vou fazer estacionamento garagem ainda, né? Ainda. Mas depois vai ser. Tá? Eu acho que o estacionamento eu vou puxar pra outro lugar aqui, talvez. Não sei qual é que vai ser o tamanho. Vamos aos poucos. É... Tá. Deixa eu fechar os lotes aqui. E agora, minha gente, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou fazer o desenho, tá? Da parte de baixo aqui. E vou mostrar pra vocês. Depois a gente faz o resto da construção no próximo episódio, tá? Mas eu vou fazer em off aqui o desenho de como vai ser a nossa empresa aqui, tá? Como vai ser o nosso... O nosso prédio. Beleza? E aí eu mostro pra vocês. Só vamos ver aqui. Eu ganhei uma recompensa. Estranho. Já tinha ganho todas, né? Eu já tinha ganho... Eles lançaram alguma recompensa nova. Eu até tinha ganho já a última, mas... Aqui, ó. Tem 800 metros quadrados de terreno. Beleza. Completo. Vamos reivindicar. Vamos ver o que que a gente vai ganhar aqui. Luz de piso. Tá certo. Luz de piso. Legal. Acho que isso aqui dá pra botar no... Talvez no... Sei lá. No teto. Eu até andei uma melhorada. Eu até andei traduzindo essa luz de piso aí na minha tradução. Porque não tava traduzido. Agora que eu tô ligado. Luz de piso. Iluminação, ambiente e tal. Fantástico. Bom. Vou fazer isso, pessoal. Vou fazer o layout aqui inicial da nossa... Da nossa empresa, tá? Então tá, minha gente. Olha aí. A mágica aconteceu. Bom, pessoal. Eu fiquei de criar, né? Um layout, assim, pra nossa empresa, pro nosso prédio, né? E eu acabei indo um pouquinho além do layout e já deixei ele pronto, tá? Praticamente pronto. Tem alguns detalhes que a gente precisa arrumar, mas ele já tá praticamente todo pronto aqui, tá? Eu vou mostrar rapidão pra vocês, mas no episódio que vem a gente vai tratar um pouco mais sobre as mudanças aqui, sobre o prédio em si, tá? E também a gente tem que fazer mais algumas coisas. Eu quero fazer um segundo prédio. Eu acho que eu vou fazer aqui neste estacionamento. E vai ser um prédio só pra entregar, só pra recolher a nossa produção aqui de hardware e também a impressão de software. Isso a gente vai fazer... Eu acho que a gente vai fazer até junto, tá? Mas, olha só. Eu não sei muito bem... Não sou um grande aí projetista, desenhista aí de construção, tá? Eu fiz aquela tradicional caixa de sapato, tá? Mas é um prédio bem funcional. Vou mostrar pra vocês aqui rapidão. Só pra... E no episódio que vem a gente completa ele. Ainda falta eu colocar os splinters, falta eu definir os grupos, falta eu colocar os... A emergência, né? Como é que se diz os sinais de... Os detectores de fumaça, né? De incêndio. Então tem alguns detalhes ainda pra gente fazer. O subsolo, eu não fiz nada ainda. A gente tem que fazer. Certo? O subsolo a gente vai ter que fazer. E... Mas vamos lá. O prédio tem dois andares, tá, pessoal? Dois andares. E um terraço aqui, que é onde tem uma sala de máquinas aqui, que eu tô colocando. Coloquei aqui os painéis solares, coloquei o ar-condicionado central e também o aquecimento central. Então, o prédio ele é dividido no seguinte. Quatro salas grandes, tá? Um corredor central, aonde nós temos aí a sala do... A mesa do segurança. Só existe uma entrada no nosso prédio, tá? Então, elevador, escada. Lá no fundo tem mais uma escada. Os banheiros ficam aqui nessa parte em separado. Nós temos seis banheiros por andar. Não tem banheiro dentro das salas, certo? Eles são aqui. Nós temos um refeitório grande. Nós temos duas salas de reuniões, tá? E aqui as quatro salas de... Os quatro escritórios, né? Para as equipes de desenvolvimento. Aqui nós temos um... Uma recepção. Aí nós vamos para o andar de cima. Uma das salas grandes, tá? Vão ser divididas em duas. Duas salas pequenas. Pequenas para o servi... Para as equipes de... Suporte, tá? Um suporte diurno e um suporte noturno. E aí aqui o marketing. E ainda sobra duas salas grandes. Nós temos duas de reuniões. E mais essa sala aqui, tá? Que lá embaixo é um refeitório. O resto é tudo igual, certo? Escada, elevador, banheiros. Aqui a escada para cima e aqui a escada que desce para baixo, certo? Aqui, minha gente, eu tenho mais uma sala que eu não sei o que eu vou fazer. Por enquanto eu vou deixar assim um corredorzão aí. Vamos ver o que a gente faz. E no mais é isso, tá, pessoal? Temos aqui já o nosso estacionamento. Beleza? E aqui nós temos mais terrenos que a gente pode adquirir. Tanto para estacionamento, como também para a gente fazer aquele sistema de delivery, vamos dizer assim, tá? Eu quero fazer os servidores ainda, certo? Eu não sei se eu faço os servidores aqui. Eu geralmente costumo colocar o servidor no subsolo, tá? Então eu... Isso aí a gente vai definir no próximo episódio. Deixem nos comentários aí o que vocês acham. Não sei se a gente faz aqui, sala de servidores, né? Aqui, talvez, uma sala de servidores. Ou a gente faz lá embaixo. Vamos ver. De repente eu faço aqui embaixo. Eu faço aqui em cima mesmo. E lá embaixo eu deixo só para impressão. Para impressão de software, né? É uma alternativa. É uma alternativa. Bom, minha gente, eu vou ficando por aqui. Para o episódio não ficar muito comprido. A gente explica um pouco mais e conclui as obras no próximo episódio. Eu queria agradecer muito a audiência de todos. Nos vemos na continuação. Valeu! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL